Amigos do Porto Alegre, estou sempre de quatro horas, bandido, abanete, rapaz, agora a pouco, o negócio ficou tudo escuro aqui, mas já está resolvido, vamos ver aqui, vamos nós, aqui para a tela, isso sim. Bom, os destaques aqui, como eu estava dizendo, o primeiro destaque, está aí, olha, um PM foi assaltado na cidade de Valência, os elementos tomaram a arma dele, certo, tomaram a arma dele aí e fugiram, nós tentamos o contato com a cidade de Valência, mas ainda não conseguimos, né, esse aí foi ontem e está no JC informativo. Segundo destaque, vai estar aí o nosso amigo Roque, que hoje completou o sétimo dia de sua morte e a família vai fazer, né, vai celebrar a missa, aquela tradição da Igreja Católica e também fazer a visita ao túmulo. A família sai quatro e meia daqui da residência no bairro Malferrado e para ir para o cemitério de Bom Jardim, a visita prevista para aproximadamente cinco horas e a missa é dezenove horas lá na Igreja de Santa Cruz, no bairro Alto da Cruz. Está aí o Roque, que é um dos integrantes dessa família maravilhosa da Banda Paqueira. Terceiro destaque, está aí, sancionada a lei que facilita a participação de empresas e licitações em Gloriano, presenciais empresários, com o pessoal do poder público. E mais uma vez, deu problema, e os amigos, desculpem aí o que está acontecendo, é problemas em técnica, que será que é um problema de junta na pessoa, é não, só saber aqui, daqui a pouco a gente volta. Opa, está aí, deixa eu ver, voltou, pronto. Minha amiga, o Rodrigo, após o negócio está mudado, né? Vamos rapidinho aqui para a gente encerrar, tem aqui o terceiro destaque, a morte da Maria Sayara, será tema de quantas conversas na escola onde ela estudava. Isso foi ontem, já aconteceu, mas foi muito interessante. No colégio de nanco, colégio de estudar técnico de enfermagem, e ela foi sancionada na madrugada de sábado. Nós colocamos a matéria, aliás, várias matérias em torno desse caso, considerando que o autor ainda está foragido, a gente fez algumas matérias, né? Então, está aí. Ontem, uma roda de conversa falando sobre violência doméstica, usando como tema central o caso da Maria Sayara. O que destaque foi aí, o comandecado, né? Os joelhos, de falta de água ontem, mas já, né? Pelo menos antes, recebeu a informação que já foi sancionada. Não sei se em todos os bairros, né? E, por último, é o trio, Patrulha Rural, feito por PM de Minas Gerais, para sua homenagem, para Marília Mendonça. São estes os nossos destaques, meu amigo Edmilson Torres. A gente encerra por aqui. Agradecer a cada um de vocês, pedindo a Deus que abençoe a todos nós. Portal Jota, sempre de quatro horas, com você. Agradecer a cada um de vocês, pedindo a todos nós.